Tem 11 processos, 48.522 de 2016-31 e 28.32 de 2016-21. Resultado da quarta revisão tarifária periódica da empresa Força e Luz Urussanga Limitada, vigorou a partir de 29 de agosto de 2016, em definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade DEC-FEC para o período de 2017 a 2021, consolidados após avaliação das contribuições trazidas na audiência pública 33 de 2016. O diretor relatou, doutor José de Rosa. Então, o contrato de concessão número 25 de 99, estabelece, da Uruçanga, estabelece a data de 29 de agosto de 2016 para a quarta revisão tarifária periódica da condicionária. E na reunião de número 21 deste ano, da diretoria colegiada, a ANEEL decidiu instaurar a audiência pública número 33, com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária do limite DEC-FEC para o período de 2017 a 2021. E esse período de contribuição se estendeu do dia 15 de junho a o dia 18 de julho de 2016. E a proposta consolidada da revisão tarifária, após avaliação das contribuições trazidas na AP, foi encaminhada ao Luzanga e ao Conselho Consumidor no dia 29 de julho. E em 5 de agosto, na sede dessa agenda, foi realizada a reunião com o Conselho Consumidor para discutir a proposta final da revisão tarifária. E a condicionária, por sua vez, optou pela não realização da reunião. E as contribuições obtidas na AP relativa aos indicadores DEC-FEC, dos conjuntos das Unidades Consumidoras da Uruçanga, para o período de 2017 a 2021, foram analisadas pela SRD conforme com os da nota TEC-114. E as informações relativas ao cálculo de perdas técnicas também foram informadas pela SRD por meio do memorando 213 de 2016. Quanto à base de remuneração, os valores que foram informados pela SFF por meio do memorando 416 de julho de 2016. E a AGT, mediando nota TEC-272, submeteu à diretoria e colegiado os resultados finais da revisão tarifária da Uruçanga. E, por fim, após consulta ou cadastro de inadimplentes do setor elétrico, administrada por essa agência, verificou que não consta inadimplência relativa a obrigações setoriais em nome da Uruçanga. Quanto à revisão tarifária, o reposicionamento tarifário calculado para a Uruçanga conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores em menos 6,23%, sendo de menos 13,51% em média para os consumidores em alta tensão e de 4,49% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. E essa diferença entre a alta e a baixa decorre da nova estrutura tarifária que é redefinida no momento da revisão tarifária, que impactou mais intensamente o consumidor da baixa tensão, pelo fato do custo da expansão da baixa tensão ter aumentado mais nesse nível de tensão. Além disso, a redução da CDE a uso beneficia mais fortemente as tarifas em alta tensão, pois possui maior participação na composição tarifária, em especial se o mercado é majoritariamente formado consumidor livre, que é o caso da concessionária. E o efeito médio de menos 6,23% recorre principalmente do reposicionamento dos itens de custos da parcela A e B, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário e da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário que vigoraram até a data do presente revisão. E essa atualização desses custos da parcela A e B contribuiu a um efeito médio negativo de 1,66%. E esses componentes financeiros apuraram no atual processo tarifário para compensar os 12 meses subsequentes, contribuindo para uma redução tarifária de menos 1,94%. Já o efeito da retirada dos componentes financeiros considerado no processo anterior representa uma redução de menos 2,64% na atual revisão. E o gráfico a seguir apresenta os principais itens de custos que contribuíram para o efeito médio que são os encargos setoriais, os componentes financeiros anteriores e também os componentes financeiros desse processo. E a tabela, quanto ao equilíbrio econômico-financeiro, a tabela 2 mostra a revisão tarifária e o seu detalhamento, que no caso da parcela no reposicionamento econômico é de menos 1,66% que ele é composto pela redução da parcela em menos 3,37% e no incremento da parcela B em 1,71%. Quanto à tabela A, nesse caso, sobressai a redução do custo de encargos setoriais que impactou negativamente no reposicionamento tarifário em menos 3,03%. E desses encargos, destaca a CDE, o uso, paga por todos os agentes, que atende consumidores finais, que ativem de livre no sistema interligado nacional. E a cota definida para Uruçanga impactou na revisão em menos 5,39%, que essa cota de CDE uso para 2016 foi fixada na resolução homologatória de 2018, com valor inferior ao que estabelecido para 2015. Ressalta-se ainda que o impacto dos custos da compra de energia em menos 0,5%. Tal resultado decorre da tarifa de suprimento cobrada pela Celesc, que era inicialmente R$ 236,07 por MWh para R$ 227,97 por MWh, que mostra que basicamente na verdade a Uruçanga só tem dois tipos de contrato, um bilateral e um da Proinfa. E a tabela 3 ela mostra esse detalhamento da compra de energia que ela foi diminuída principalmente embora que do Proinfa foi bastante significativo essa diminuição de menos 22, mas a quantidade de energia é muito pequena. mais fortemente a da Celesc em R$ 3,43 e o seu mix de energia é um valor bastante alto, na ordem de R$ 234,00. Quanto com relação às perdas, a definição de perda é o da comparação que no caso da Uruçanga propõe-se que seja adotado como ponto de partida a média histórica que corresponde ao valor de 0,37% sobre o mercado de baixa tensão que por conseguinte será o mesmo percentual para a meta do quarto ciclo. Haja visto que a empresa pratica um patamar de perda não tec abaixo de 2,5% e nesse caso não é estabelecido uma trajetória de redução de perda. para as perdas ter calculado segundo o módulo do SED do PRORET ficou estabelecido em 3,881% sobre a energia injetada. E quanto a parcela B que desde a terceira revisão tarifária o crescimento da parcela B da condicionária foi de 16,3% decorrendo da atualização dessa parcela de custos e reajustes pelo IGPM. descontado o fator X e do crescimento acumulado do mercado desde a última revisão. E no caso da Uruçanga a cobertura dos custos operacionais presente de tarifa é maior que o intervalo superior definido no método de comparação entre as distribuidoras e como resultado foi estabelecido uma trajetória de diminuição desses custos ao longo do ciclo para que ao final os custos operacionais regulatórios alcancem o limite superior de intervalo. Com a aplicação da metodologia resultou numa redução dos custos operacionais da Uruçanga menos 0,94% ao ano não foi necessário ajustar a meta trajetória que não excedesse o limite anual de mais ou menos 5% estabelecido no regulamento e quanto a comparação que é realizada aos custos reais da condicionária a aplicação da metodologia resultou em relação inferior a 120% e desse modo não foi necessário recalcular a meta de custos para compartilhar com o consumidor o valor excedente. Desta forma o resultado final da análise foi um custo operacional inferior ao atualmente existendo na tarifa que contribuiu para o resultado final na tarifa de 0,25% e quanto ao custo anual dos ativos é formado pela remuneração do capital e pela Código de Reintegração Regulatória E a respeito dessa remuneração houve um aumento de 49,49% em relação aos valores hoje existentes na tarifa o que representou um impacto de 1,14% A situação adveia da majoração da base líquida e do aumento do OOC regulatório que passou de 7,5% para 8,09% Por fim o início da remuneração sobre os investimentos realizados nos recursos das obrigações especiais que também contribuíram para o aumento observado da remuneração do capital referentemente à Código de Reintegração Regulatória de 36,06% em relação aos valores hoje existentes na tarifa o que impactou em 0,44% E a situação provei de um aumento inferior da parcela B em relação aos efeitos do aumento da taxa de depreciação do aumento da base bruta Quanto aos componentes financeiros a tabela 4 detalha como se comportaram esses componentes financeiros de forma detalhada Quanto à supervenção da CDE para os descontos tarifários o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras no período de agosto de 2016 a julho de 2017 será da ordem de R$ 283.978,21 que já está o ajuste das diferenças no período de 2015 de agosto de 2015 e julho de 2016 Quanto à definição do fator X os dois componentes que são definidos nesse momento o componente PD para essa revisão será de 1,14% e o componente T será de 0,6% e desse modo o fator X a ser considerado no reajuste da Uruçanga e até a próxima revisão será de 1,82% que deverá ainda ser somado ao componente que ia ser definido em cada processo tarifário Quanto à comparação entre a audiência pública e o resultado final nós temos que no caso da Uruçanga o valor inicial era de menos 8,44% e ficou em menos 6,27% e os itens mais representativos que levaram a alteração foram o custo da aquisição de energia que contribuiu para a avaliação positiva de 2,85% e o aumento desse custo se deve principalmente a avaliação do valor do contrato de suprimento com a Celeste que na versão submetida à audiência a previsão foi de 2,17% foi de R$ 217,89 por MWh e o resultado final de R$ 227,97 por MWh e o quanto aos componentes financeiros do processo atual a avaliação negativa de 1,12% com o qual se destaca a CBA e a energia comprada que assim como outros financeiros lançados no cálculo do AP era provisório informado pela condicionária nós podemos ver no gráfico 4 a composição da tarifa da receita com tributo e o custo da distribuição é da ordem 14,8% o custo de energia 29,3% o custo da transmissão em 7,2% o encargo setorial em 14% e os tributos em 34,6% mais que o dobro do valor do custo da distribuição é um valor extremamente alto e o gráfico 5 então mostra como é que se comporta a tarifa B1 dessa distribuidora que é um valor bastante alto acho que é o maior valor hoje nós deliberamos 546,11% quanto aos limites de DEC e FEC da B1 da B1 é isso exatamente é muito alto não ah eu falei por cento não é reais desculpe não 541% é muita coisa desculpe então na audiência pública não houve contribuição relativa de DEC FEC da distribuidora e no âmbito da audiência pública foi questionado se houve reconfiguração do sistema dos conjuntos elétricos no entanto não houve pronunciamento sobre a questão ficando entendido que não houve reconfiguração dos conjuntos no caso da Uruçanga o DEC dela é bastante confortado está bem abaixo menos da metade do valor realmente definido para as metas o FEC ela teve um problema em 2015 embora que ela ainda continua bem abaixo das metas então ela não tem grandes problemas não então do exposto com base nos documentos constantes do processo voto pela aprovação dos resultados detalhados na forma de resoluções anexas a fim de homologar o resultado da quarta revisão tarifária imperial da Uruçanga vigorar a partir de 29 de agosto de 2016 conduz a um efeito médio a ser percebido para o consumidor de menos 6,23 sendo 13,51 para a T e de 4,49 para os consumidores em baixa tensão além de fixar as tarifas TUSD TE aplicáveis aos consumidores e usuários da Uruçanga aprovar o valor mensal da CDE a ser repassada pela eletrobras da Uruçanga fixar o componente PD do fator X em 1,14 fixar o componente T do fator X em 0,68 além de fixar os indicadores de continuidade DECFEC para o período 2017-21 a ser observada pela Uruçanga e por fim fixar o referencial regulatório de perdas de energia para o reajuste de 2017-2020 é o voto em discussão bem aqui também é exemplo lá da Forcel tem uma disparidade muito grande no impacto no alto e baixa tensão agora lá pelo que foi explicado pelo Tiago tinha dois fatores determinantes que primeiro é a redução da tarifa da Coppel que aqui não se verifica que aqui é suprida pela Celeste que a redução foi bem mais discreta e o outro não sei se tem o mesmo problema do 2003 da terceira revisão melhor dizendo que não tinha no caso do Forcel não tinha sido informado aqui tem alguma explicação também especial ou é em função da própria estrutura tarifária mesmo? Essa ideia é comum a todos mas é é mais então em função da estrutura tarifária da concessionária porque tem também uma variação muito significativa bem aqui também talvez um comentário de ordem geral esse é o oitavo processo que nós estamos deliberando reajuste ou revisão tarifária e como disse o doutor Jurosa de fato essa é a maior tarifa entre as diversas pegando a B1 como referência de todas o que nós estamos deliberando e 546 reais e vamos sentar para B1 bem acima da média das demais e a mais alta e o que me chamou a atenção aqui olhando aqui uma comparação entre a tarifa final B1 é que essas pequenas que tem essa tendência de ter realmente uma qualidade maior melhor e uma tarifa um pouco maior mas eu vejo aqui que aquela que não é suprida por uma outra distribuidora que é o caso da Iguaçu ela as demais todas eu acho que tem uma influência do valor da tarifa como o Jurosa falou por exemplo o mix da Celeste que é muito alto então é uma reflexão que eu acho que vale a pena fazer claro que de uma maneira planejada e cuidadosa mas essas empresas tem várias alternativas em termos de comprar energia para atender o seu mercado é para ela talvez analisar melhor essa opção de comprar de não ser suprida pela distribuidora porque tem distribuidora sabidamente a Celeste que é uma que tem um mix muito alto então tem várias pequenas supridas pela Celeste eu vejo aqui que todas elas a parcela B não é proporcionalmente tão maior no caso aqui comparando com as demais que nós deliberamos sugere que um dos fatores aqui talvez seja esse impacto do custo da energia da supridora e de novo a energia que não é suprida pela concessionária maior ela não segue essa tendência pelo contrário é a tarifa mais baixa entre elas então eu acho que é uma reflexão que vale a pena a distribuidora ficar atenta a isso doutor eu acho importante essa sua reflexão porque uma coisa é calcular os valores da tarifa e nós estamos fazendo isso outra coisa é fazer uma avaliação desse porque é que esses valores estão chegando nisso aí né e tem algumas situações que não é possível administrar mas tem situações que é possível administrar e aí você colocou uma questão importante que é verificar se simplesmente é aceitar passivamente o suprimento pela uma 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 ou simplesmente buscar alternativa eu acho que a gente precisa até fazer um diagnóstico mais preciso disso aqui e verificar que existe espaço para atenuar ou reduzir o impacto da tarifa eu acho importante essa reflexão colocada eu acho até que dentro dessa linha talvez valha que a encomenda na lógica da da SGT que é gestão tarifária muito mais do que calcular tarifa aprofundar desdobrar um pouco essa essa percepção muito inicial que nós estamos colocando aqui porque é claro que a distribuidora ela tem uma certa comodidade na medida em que ela tem direito a repassar para o seu consumidor o custo da energia ela pode eventualmente agora de novo isso não é uma situação simples porque ela não faz ela não faz a escolha digamos assim das alternativas de oferta de energia quando vai para o leilão tem que ser uma questão muito cuidadosamente estudada ninguém está aqui defendendo que ela se lança no mercado para comprar a energia para atender o seu mercado mas precisa estudar e fazer essa avaliação se essa de fato não é uma alternativa válida para a busca da modicidade tarifária eu acho que então a própria SGT poderia aprofundar um pouco esse diagnóstico entre as diversas razões que essa tarifa é mais alta numa primeira reflexão que eu fiz aqui não sugere que seja um problema de parcela B claro que lá também pode ter algum impacto mas como o segundo principal componente aliás o principal componente separado é o custo da energia sugere que ali precisa fazer essa avaliação então fica aí a encomenda para a SGT ok em votação eu voto com o relator eu também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo então que a diretora decidiu promologar o resultado da quarta revisão tarifária e periódica da Uruçanga a vigorar a partir de 29 de agosto de 2016 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 6,23% sendo de menos 13,51% para os consumidores conectados em alta tensão e de 4,49% para os consumidores conectados em baixa tensão fixar as tarifas de uso de energia elétrica aprovar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras a Uruçanga de modo a custear a desconto da retirada da estrutura tarifária fixar os componentes PD do fator X em 1,14 e componente T em 0,68% fixar o indicador de continuidade DEC-FEC para o período 2017 a 2021 a ser observado pela Uruçanga e fixar o referencial regulatório para as perdas de energia para os reajustes 2017 a 2020 sendo as perdas técnicas sobre energia injetada de 3,88% acho que pode dispersar aqui o 1% terceira casa perdas não técnicas sobre mercado de baixa tensão de 0,37% também no mesmo período próximo item até a próxima a 2020 30,00% 20,000% a 2020 Obrigado.